Oi gente, eu sou o Josh e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo de nossa série de Minecraft atividade Então antes de tudo já vai deixando o like aí Se você gostar da série, comenta a hashtag atividade aí Pra me dar um coraçãozinho em todos os comentários, fechou? Lembrando, se você for novo aqui no canal, se inscreve aí e ativa o sininho Outra coisa, eu faço live todos os dias na Streamcraft O link tá na descrição, passa lá e me segue pra você não perder nenhuma live Baixa o aplicativo, cria sua conta e vai me seguindo, fechou? Não só eu que faço live lá, vários youtubers aqui da série da atividade faz live lá Então vai lá assistir as lives de todo mundo, beleza? Vamos lá galera, outra coisa, segue no meu Instagram Sim, se você me seguir no Instagram, eu vou tá falando seu nome aqui no vídeo As pessoas do outro vídeo que seguiu foi Deixa eu ver aqui o nome do menino, que ele é louco, o nome dele é louco O Alexandre Miranda, a Gabriela0212 Deixa eu ver quem foi também aqui A Maria Eduarda e o Pedro É só Pedro mesmo Valeu aí a galera que seguiu lá no Instagram Então se você quer me seguir no Instagram pra me falar seu nome aqui no próximo vídeo Meu Instagram tá na descrição aí Arroba canal do Jotinha Vai lá me seguir pra você não perder nada, fechou? E eu sempre tô no Instagram conversando com vocês E eu ainda vou falar seu nome aqui no vídeo, né? Bom galera, o que é que vai acontecer hoje aqui na nossa série? Vocês só viram aí pelo título já Que hoje nós iremos ajudar uma certa pessoa chamada Peppocraft Senhor Pedro, sim Pra quem não sabe, o Pedro tem uma casa que eu até Que foi eu que tinha construído pra ele Só que aí o Adriano e o Mão Teve veio aqui, explodiu Aí ele explodiu do Mão e ele ficou sem item E tá aqui, ó Aqui é o localzinho dele, itens do Senhor Pedro E eu tava vendo aqui os itens dele, eu vi, ó Ele tá com uns minérios e tal Tipo, ele tá sem nada praticamente Tipo, ele tá com a armadura da Valente lá toda Olha, caraca, ele tem um arco Caraca, mano Tá Eu sei que ele tem a armadura completa da Valente Mas, mano, é pouco, tá ligado? Então eu decidi Tá dando ajuda aí Meio que eu recomendo isso pro Senhor Pedro aqui na série Beleza, gente? Bom, pessoal Pra quem não viu o vídeo de ontem Eu fiz uma armadura do Flash, sim Então vai assistir o vídeo de ontem lá Pra vocês verem como foi A armadurazinha do Flash Mão bonitinha e tal E hoje eu tô de Flash Barra Avaritia, né O João Mas tá louco Isso é louco Tá, eu tô aqui atrás da minha armadura completa da Valente também, né Gente Mas aí a gente vai nos próximos vídeos Beleza O que que o Pedro não tem ali? Eu vou... Um baú, primeiro lugar Que eu preciso Cadê? Porque o baú tem um... De um montão, mano, aqui Né? Vamos lá Vamos ver o que o Pedro tem aí O que o Pedro não tem lá Pra gente poder dar Pra gente poder dar Capiroto Eu vou dar umas capiroto pra ele Vou dar um capiroto pra ele Vamos dar bloco de... Vamos dar madeira Sei lá, vai que ele precisa Essa placa eu quero pra me colocar lá E tal Deixa eu fazer assim, ó A gente vai vir aqui Eu vou dar um item bonzinho pra ele também, né gente? Eu não vou dar tipo algo simples também, não Mas beleza Olha só O que o Box já pegou o item dele aqui, ó O item lá de outro vídeo Quem não viu Vai lá ver Tá Vamos vir aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Aqui no meio Aqui o baúzinho Vamos colocar a placa aqui, ó Ajudinha Vamos colocar até rimando Ajudinha Do Jotinha Para recomeçar Sua vidinha Nossa Rimou tudo mesmo, né? Meu Deus do céu Mas beleza Vamos lá O Pedro eu vou colocar Madeira Dois packs Vamos colocar essas capirotas aqui também Que eu tenho várias Eu tenho um machado já do ultimate Eu vou dar pra ele Eu acho que ele já tem É, eu acho que ele já tem ultimate aqui É Não é dano Se eu tenho dois Não preciso de dois, né? Será que eu quero dois? Tá Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui mais pra ele Não, não tem Tá Vou colocar esse Lítimo aqui Pera aí Não, pera aí Ah, é realmente Vou colocar Já tô em blocos aqui Vou colocar um desse Porque aí ele pode multiplicar Vamos lá Vamos voltar pra lá Só espero que ele não pesca a lixo Que eu tô jogando Realmente que ele pesca o presente e tal Eu vou lotar aquele Báguo de item ali, mano Vou lotar aquele bagulho Báguo de item Deixa eu ver Outra coisa que eu posso fazer Se der pra duplicar Dá pra duplicar Ah, mas ele tem armadilha da varic Ele não precisa voar Olha que eu Que eu lembrei, né? Não necessita isso aqui pra ele Tá Bora ver outra coisa aqui Que ele Tá Enderpeel Vamos dar diamante Vamos dar Isso aqui Isso aqui é difícil de achar Caramba, dá pra multiplicar Essas paradas agora Mas não dava não, hein? Dá uma avião também pra ele Tá Isso aqui não Tá, deixa eu ver aqui agora Beleza Vamos multiplicar isso aqui Porque aí eu dou um pouco pra ele E fico também com Porque Agora já Não dá pra multiplicar isso aqui Pelo menos que eu me lembre não, né? Eu tava pensando em dar um bagulho Desses daqui Pro quê? Pro Pedro Desse aqui que o Luiz me deu Que explode muito Mas o Pedro é louco Então Vou deixar quieto Não vou nem Chegar perto pra ele Porque Meu Deus do céu Imagina o Pedro com isso aqui na série Eu tenho dor Deixa eu ver O que eu posso Tá Vou dar uns pets pra ele também Que eu tenho vários Beleza Caraca, tá dando pra multiplicar tudo, mano Isso aqui não dá pra multiplicar não, galera Não dá pra multiplicar isso aqui Oxi Sei lá, mano Atualizou Será o modo Não Tá Eu vou botar outro pet desse aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu acho que eu já tenho São vários pets, mano Aqui Tenho dois Jairongodos Eu vou dar um pra ele Também Vai ser tipo Itens assim Pra ele Pra série dele Vamos dar isso aqui também Vai que ele precisa Sei lá Um Desse aqui, ó E aí eu pego um pouco Desse aqui Que eu também Tenho um pouco também Vamos jogar lá no baú dele, mano Vai tudo pra lá, galera Vai tudo pra lá Vamos ajudar o Pedrinho E, mano Quem, ó Comenta o que vocês querem Que eu faço na série, galera Beleza Vocês tem que comentar, mano Porque eu tô um pouco meio Sei lá Aqui na série Um pouco meio Sem ideias do que fazer Mas Comentem aí, né, gente Que é sempre bom vocês comentarem Beleza Eu coloco 45 não Vamos com calma também Que isso aqui é tudo meu Isso é tudo meu Que eu sei disso Beleza Vamos colocar aqui Aqui também Isso aqui também Beleza Deixa eu ver Se tivesse pra multiplicar Armadura Eu multiplicava Do Flash Pelo menos Porque do Vampiro Não Do Vampiro Só pode eu E quem quiser fazer Tá bem Mas Vou passar meus poderes Pra outras pessoas Tá bem Eu não sou burro Tá O bloco de quatro Bota quatro aí também Pra ele Bota, sei lá Metade desses blocos Aqui pra ele pintar A casinha dele Deixa eu ver Deixa eu ver O que o pedido tem Por aqui Pra eu poder Ajudar ele também Aqui não tem nada Aqui também não Nossa O cara tá sem nada Mesmo Tá sem nada Sem nada Sem nada Eu coloco o avião ali Ele tá com dois aviões Tá Beleza Agora ele tem dois aviões Beleza 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 Fazer o que? O cara vai fazer Um aeronave Tranquilo 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 Deixa eu ver O que eu tenho mais aqui Que posso ajudar ele Blocos Blocos de quatro Mais aqui Isso aqui Isso aqui também Que é meio que É meio texto de achar Vamos ver aqui Outra coisa Pra gente levar lá Pra ele Só Minha gente Eu acho que é só O que é isso? Surprise de green Tá Não Isso aqui não Que eu não sei nem o que é Eu não vou dar pra ele Que eu posso usar Pra alguma coisa Mas beleza Deixa eu organizar isso aqui Meu Deus do céu Esse bagulho aqui Tá uma loucura Deixa eu ver Tá galera Eu acho que é só isso Mesmo que eu vou Levar pro Pedro Tá Vamos levar um ziron Também Vai que ele precisa Vamos colocar aqui Boa E eu acho que só Mano Eu acho que Só 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 Dardinha C Dragon Asciente Spider Não Tá É É Já levei isso aqui Ah não Isso aqui é Foi o narizinho Que me deu Então foi presente Já Não vou levar Não Não vou levar Já foi presente Então não vou Levar presente Beleza Tá Eu acho que é só Isso mesmo Galera Nosso 25 Oh não É 25 Dêem isso aí Eu jurava Que era dano Mano Eu já falei Que? Quem encontrou A espada mais forte Do jogo Não sabia Tá galera Eu acho que é basicamente Isso mesmo Que a gente vai levar Lá pro Pedro É pouca coisa Porque eu também Só tenho pouca coisa Mas eu espero Que ele ajude ele Né galera Ajude ele aí Na série Ajude Sei lá Vou recomeço dele Pra ele fazer a casa dele Pra sei lá Eu não vou fazer a casa dele De novo Eu já fiz uma vez E a galera ficou comentando Ah faz a casa do Pedro De novo Mas não galera Agora é a hora dele fazer Se ele quiser Ele faça Se ele não quiser Ele vai ficar morando Assim ó Aleatório No mundo Tá ligado Mas beleza Tá show galera Show G Tranquilo Mas gente Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Aí O pessoal tava comentando Já tem ajuda do Pedro Então eu tô ajudando O Sr. Pedro Aqui nesse vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Se você não deixou ainda E aí galera Fiquem ligados aí no canal Que eu tenho que assistir Mais um vídeo pra vocês E aí galera Aquele abraço Valeu Falou E eu fui